Fala, galera! Vitor Kizararia, diretamente aqui de Bali, Indonésia. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a minha história com a minha ex-namorada. Ela era presença VIP argentina e tinha tatuagem de borboleta. Conheci ela no México, então vou estar contando aí toda essa história e uma lição muito importante que eu aprendi. Vocês já ouviram falar em nômade digital? Então, aqui a gente tem a história do Vitor, que o Vitor é um corno digital ou um fracassado digital, porque ele tinha um sonho de ser nômade digital. Né? Aquela pessoa que ganha muito dinheiro com a internet, seja produzindo conteúdo, seja comprando Bitcoin, seja comprando NFTS. Essas coisas de internet, fazendo investimentos, né? Que não dá certo pra qualquer pessoa, quase não dá certo pra ninguém. Dá certo pra um número muito limitado de pessoas. E ele entendeu que ele queria ser essa pessoa. Então ele resolveu viajar o mundo durante, sei lá, 5, 6 anos. E aí ele resolveu que ele ia produzir um conteúdo. Só que ele fracassou no conteúdo, porque ele quase não tem inscrito aqui, quase não tem seguidor no Instagram. Mas ele pede que as pessoas sigam nas redes dele e ele dá dicas de muito sucesso. Sendo que ele não teve esse sucesso. E aí o mais interessante dessa história dele aqui, é que ele namorou uma menina, tá? E aí ele vai detonar essa menina, porque essa menina, ela era acompanhante. Ela era VIP, que ele chama de VIP. Depois ele descobre na real que ela era puta. E ele vai detonar essa menina. E isso me ligou aqui um alertinha. Fui ver a rede deles, obviamente, bolsonarista. Daqueles que dizem que mulheres vão pra festas ser bonitas, porque elas querem a aprovação dos outros. E os homens foram feitos pra fazer pegação mesmo, e pegar todo mundo. E vocês vão ver que eu achei três vídeos muito interessantes, porque à medida que eu fui vendo esses vídeos, eles se encontravam numa sequência. A sequência é que ele detonou uma menina que só tava ganhando dinheirinho dela. Ele tava completamente apaixonado, mas não rolou, porque ela era VIP. Na sequência, ele vai falar de como as gerações estão ganhando dinheiro. Ele já parece um pouco frustrado, sabe? No próximo vídeo, ele parece que ele tá meio cansado ali, daquela coisa do nômade digital. E a gente tem algumas revelações sobre ele. No terceiro vídeo, ele diz que tá cansado de viajar, que ele não quer mais ser nômade digital. que ser nômade digital estragou a vida dele, que ele poderia realmente ter ganhado dinheiro, e que agora ele quer uma CLT, ter cachorros, um filho, e ter uma casa com uma mulher do lado dele. Solta essa vinheta. Olá, milagros, eu sou o Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, boneca Suza e boneca Bate Palminha, deste canal, onde a gente fala sobre tudo que nos convém. Se você não segue ainda a gente, por favor, coloca o seu dedinho aqui debaixo, porque a gente precisa crescer, né? A gente não é nômade digital, a gente é só digital. Então segue o canal, aqui debaixo tem um pix, tem uma apoia-se pra você mandar um dinheirinho pra gente todos os meses. Pode ser através do pix, qualquer valor que cabe no seu bolso, no seu coração. E no apoia-se, você manda um dinheirinho ali todos os meses. Pode ser um valorzinho qualquer, começa de um real, até um milhão de reais seria ótimo. Então segue a gente, já dá o like nesse vídeo, e vamos de nômade digital. Fala, galera. Vitor Queza Aria, diretamente aqui de Bali, Indonésia. E no vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre, cara, minha história com a minha ex-namorada, tá? Ela era presença VIP argentina, e tinha tatuagem de borboleta. Conheci ela no México, então vou estar contando aí toda essa história. E uma lição muito importante que eu aprendi, hoje em dia, é muito difícil você saber, cara, quem é do job e quem é mulher civil. Me quebra muito duas coisas, tá? Ela ter tatuagem de borboleta, porque pra esses homens aí, né, os redpills, mulher que tem tatuagem de borboleta, vocês sabem o que que é. E mulher civil. Quem é do job e quem é mulher civil. Quer dizer, a mulher do job, ela não é uma mulher civil. Ela ganha o dinheirinho dela honestamente, mesmo ela pagando impostos, mesmo ela fazendo sua declaração de imposto de renda, só uma pessoa honesta. Ela não é uma mulher civil. É, cara, hoje parece que na sociedade, a moda é a mulher parecer puta e o homem parecer bandido. Não, não é uma moda não, tá? É que no primeiro caso da mulher, as mulheres ganham dinheiro com isso há muitos anos ao longo dos séculos. E no caso dos homens, é meio que uma norma, tá? Parecer bandido. É uma coisa de vocês, pra vocês. Vocês que gostam dessa imagem, de parecer bandidão, pra agradar a vocês mesmos. Uma espécie de confraria, tá? Chama patriarcado. Como se você ver, cara, as mulheres, tudo cheio de tatuagem, silicone, boca grande, usando roupas muito curtas. E as putas, elas se vestem exatamente dessa mesma forma. Elas têm tatuagem, elas têm esses procedimentos estéticos. Então, cara, é muito difícil você separar o joio do trigo. E soma-se a isso o fato de que, cara, o incentivo pra mulher ser do job é gigantesco. Porque, cara, tu pensa, uma mulher, se ela fizer um trabalho normal, cara, ela vai ganhar dois mil reais por mês. Se ela estudar muito, se ela se dedicar muito. Se ela fizer um trabalho normal, ela vai ganhar dois mil reais por mês. Você vê como ele subestima tanto as mulheres que o que uma mulher vai ganhar é dois mil reais por mês. É isso que uma mulher vai ganhar num trabalho normal. Esse é o potencial dela. Pra que ela ganhe um pouquinho mais, olha só o que ele diz. Vai ganhar cinco mil, dez mil, quinze mil, trabalhando quarenta horas por semana, se esforçando pra caramba. Ou seja, pra ela ganhar quinze mil, ela tem que se esforçar cinco vezes mais do que uma. E tá certo, amigo, tá certo. Mulheres tem que trabalhar muito mais pra ganhar mais dinheiro do que vocês. Você tem razão nesse caso, tá? Só que por essa perspectiva. Enquanto, cara, a do job, ela faz isso, às vezes, em um dia, em uma noite. É, e a mulher da presença também, às vezes, sem transar com ninguém. Cara, minha ex-namorada, sem transar com ninguém. Cara, às vezes, só pra ir numa festa, assim... Tem certeza que ela não transava com ninguém? Ao longo do vídeo, a gente vai saber, tá? Festa, assim, numa presença, é... Mano, ela ganhava mil dólares, dois mil dólares, pra ir num rolê de lanche, assim, ah, dois mil dólares. Nossa, eu queria ir num rolê de lanche e ganhar dois mil dólares. Eu queria ser bonito a esse ponto, pra me chamarem no rolê de lanche, porque eu ainda ia comer e ganhar dois mil dólares pra fazer presença VIP. Pá, em, tipo, um dia, entendeu? Então, cara, o incentivo pra mulher ser do job é gigantesco. Então, cara, hoje em dia, você não sabe quem é do job, quem não é do job. É difícil saber. Sabe, sim, porque quando você começou a namorar essa menina, ela te contou, né? Aliás, você conheceu ela nessa situação. Óbvio, a gente tem os red flags. Então, como que eu conheci essa minha ex-namorada? Isso foi em 2021, tá? Ainda era a pandemia. Eu fui pro México, fui pra uma cidade chamada Playa del Carmen. Já tá errado aí, porque na pandemia você não devia estar viajando pra lá e pra cá fazendo gracinha. Perto de Cancun, tinha 28 anos na época. Um lugar paradisíaco, maravilhoso, altas noitadas. Eu, porra, ali, garotão, 28 anos, porra, boa pinta. Não que eu seja velho, eu tenho 31. E, tipo, tava naquela onda de, ah, comer mulher, comer mulher. É... Olha que louco, né, gente? Ele tava naquela onda de comer mulher, comer mulher. Ele tá criticando o trabalho da garota. Ele tá criticando as meninas que são do job. Mas ele tava naquela onda de comer mulher, comer mulher, comer mulher. Ou seja, ele quer que essas mulheres existam, mas ele quer criticar essas mulheres. Ele quer falar mal dessas mulheres, que elas não são mulheres civis, que elas não servem pra nada, que trabalhando como outra pessoa com a qual elas vão ganhar muito pouco dinheiro. Mas ele quer ter acesso a elas. Ele quer pegar elas. Nos outros vídeos dele, ele fala isso. Inclusive, ele faz lista dos países que você mais pega a mulher, que você mais pega a gringa. É assim que ele se refere. A mulher... Não é esquisito? Sexo casual, ir pra festa. E aí, porra, eu conheci ela numa noitada. Ela era argentina. E aí, cara, desde o primeiro dia, na primeira noite, a gente já transou, assim, de primeira. Então, no primeiro dia, você curtiu uma coisa legal com ela, porque ela conseguiu ser uma mulher moderna, uma mulher aberta a tudo, tava afim de você. E aí, você tá criticando o que ela poderia fazer pra ganhar um dinheiro, que não afeta ninguém, né? Olha que coisa louca. E, tipo, ela me conquistou, tá ligado? Cara, eu me apaixonei por ela, tipo, muito rápido. Eu lembro que no quinto dia, eu já tava... Tipo, eu conheci ela, a gente transou, a gente se encontrou no dia seguinte. Depois a gente ficou todos os outros dias colados juntos. Depois eu viajei pra outra cidade e o cara tava apaixonado por ela, ligando pra ela. E aí, nesse momento, ela ainda não fazia presença VIP. Ela tinha acabado de migrar da Argentina, pro México. Quem te disse que ela não fazia presença VIP na Argentina? E ela trabalhava, tipo, em bar, servindo bebida, ou naquelas lojas de narguile. E até aí, tudo bem. Eu adoro o nômade digital, rico, herdeiro, que não precisa realmente trabalhar, fazer uma grana. Ela trabalhava naquelas lojas de narguile. Pra ele, isso é muito legal, né? Uma vida muito boa, você ser nômade digital. Uma hora você tá num lugar, outra hora você vai em outro lugar. E você não precisa realmente fazer uma fortuna na internet, como não é o caso desse bonitão aqui, tá? Porque maior cara de herdeiro, brancão, do olho azul. E eu já visitei aqui a gente dele. e dá pra gente saber que na verdade ele depende mesmo daquilo que ele nasceu, da herança que esteve sempre com ele. E aí eu voltei, cara, do lugar que eu tava só pra ver ela. Eu nunca me apaixonei assim, tipo, tão rápido, tá ligado? Uns cinco dias. Tava louco por ela, parecia que ela tinha algo que, não sei, mano, me deixava louco, louco, louco. Chama bucepla. Por isso que você ficou louco por ela. É esse que é o nome que dá, tá? Bucca. Aí eu voltei só pra ver ela, aí eu fiquei ali, tipo, umas três semanas com ela, a gente viajou junto, dando aquele rolé de nômade digital, assim, aí, cara... Dando aquele rolé de nômade digital, assim... Dando aquele rolé de nômade digital, como é o rolé de nômade digital, gente? Super apaixonado. E aí, cara, eu queria continuar viajando, e ela morar no México, aí eu fui pros Estados Unidos, pra Califórnia, e ela ficou no México, aí, porra, aquela saudade, conversão de longe, e ela veio e falou pra mim, e ela, eu tô trabalhando com presença, VIP. Aí eu, como assim? Aí ela, ah, não, é... Eu vou, tipo, em festa, vou enrolar na lancha, e me pagam. Aí eu, porra, mas, peraí, mas você transa com os caras, tipo assim? A preocupação dele, né? Porque, veja bem, eles nem estavam namorando, não tinham nada fixo, e a menina precisava ganhar dinheiro, afinal, ela veio da Argentina, foi pro México, ela já tava fazendo VIP mesmo, assim, que é a presença, é estar bonita ali. Se rolasse, assim, uma coisinha, assim, pra ela fazer um a mais, e ela tivesse afim, e rola um milzinho, né? Rola uns dois milzinhos dólares, qual o problema? Ele encasquetou, bora ver. Porra, porque, duvido que, beleza, eles vão te chamar pra presença, mas eles querem te comer também, né? Ué, tu quis comer, ela comeu lá na mesma noite, no mesmo dia, porque outros também não vão querer comer. Você tá rolando aí, de nome digital, pegando mulher, pegando gringa, aí nos seus vídeos, você dá aulinha de como pegar gringa, por que que ela não pode pegar os gringos também, e ainda ganhar um dinheirinho? Ainda fazer um... Hein? Pelo menos oferecer uma grana ali, eles vão te oferecer. Ela, ah, não, mas eu não faço isso. Ela falou, eu só fico na presença mesmo. Aí eu, pô, mas você já deu alguma vez por dinheiro? Aí ela, já, mas só uma vez. Ele perguntou pra garota, se ela já deu por dinheiro. Ele é nômade digital, gente. Ele acha que ele faz dinheiro, com bitcoin, com não sei o que, ele não faz porra nenhuma. A menina tá ganhando mais de grana do que ele. A preocupação dele, é a forma como ela ganhou esse dinheiro. Ai, o hétero. O hétero é um caso a ser estudado. Eu acho que precisa ter um negócio de uma equipe científica, pra estudar o homem hétero, assim, na sua raiz, na sua compreensão mais íntima, sabe? Assim, pra entender exatamente como é que funciona, essa cabecinha. Eu fiquei assim, eu fiquei boladão, mas, pô, eu tava longe, ela tava ali. A gente tava, tipo, a gente não tava namorando ainda, mas eu já tava completamente apaixonado por ela. Ela também tinha duas amigas, que faziam a mesma coisa, né? Presença VIP e, provavelmente, coisas a mais. E aí, enfim, cara, apaixonado, conversando com ela por telefone todo dia, mas eu também tava pegando outras mina, tava vivendo minha vida. Então, amor, você tava pegando outras mina, e ao contrário dela, você tava gastando dinheiro. Ela tava ganhando. Tava viajando na Califórnia, e aí, depois eu voltei pro Brasil, e, cara, ela foi pro Rio também, e a gente ficou junto, seis meses no Rio, assim, e a gente já começou a namorar firme. E ela, obviamente, não fazia presença, ela tava comigo. Ah, quando ela tava com ele, ela não fazia presença. Ah, é fofinho, né, gente? Tô apaixonado. Eu não vou fazer presença, eu vou morrer de fome, ao lado desse otário. É, só que eu lembro que nesse tempo, cara, era meio que tipo, a missão era ajudar ela a ganhar dinheiro online, pra ela, cara, conseguir largar a vida de presença, e vir, é, viajar comigo, viver comigo, a gente viver. Meu sonho. É que você não ajudou ninguém a ganhar dinheiro online, né, amor? Você nem ganhou dinheiro, porque mais tarde a gente vai ver que você decidiu largar a sua vida de nômade digital, porque você não ganhou nada, você não fez nada. Você é um fracassado social digital, na verdade. O sonho era, tipo, ser nômade digital, e ter, tipo, minha namorada ali, pra viajar comigo, que ela, tipo, ganhasse o dinheiro dela online também, né, e ela gostava muito de tarô, então, tipo, porra, tinha ideia dela, sei lá, fazer algum curso de tarô, fazer consulta de tarô online, tentava ajudar ela a fazer os conteúdos, a ganhar, mas, cara, ela não queria trabalhar, beleza? Ela nunca quis se esforçar ali, e aí depois de... Aí que tem que ver qual o seu conceito de trabalho, tá, amor? Porque de repente o trabalho dela era fazer VIP, de repente o trabalho dela era, né, ser da vida. Que é o trabalho da gata, que pode estar dando rios de dinheiro pra ela, uma grana que você podia não dar, sobretudo, uma vida que você não poderia dar pra ela, né? Sei lá, seis meses no Brasil, porra, ela já estava sem dinheiro, eu estava bancando ela uns dois meses, aí eu fiquei bolado, eu falei, ah, vou voltar a viajar, você volta pro México. Aí ela falou pra mim, não, vou voltar pro México, e eu vou trabalhar com tarô, não sei o quê, não quero mais fazer presença. A adivinha só, voltou pra presença. Claro que ela voltou, querido, vai ser de dinheiro, ela provavelmente saiu da Argentina pra ir pra um outro lugar onde ninguém conhecesse ela, onde ela fosse carne nova, carne fresca, onde ela fosse diferente, exótica, justamente pra isso. Para de ser otário. Mas é isso, cara, a lição é essa, é, quem se acostuma com um padrão de vida elevado, cara, ele nunca mais, com pouco trabalho, ele nunca mais vai conseguir baixar o nível. Então, cara, a mulher que é do job, a mulher que faz presença VIP, ela vai ser aquilo ali pra sempre, entendeu? Ah, não é assim não, querido, não é assim não. Isso aí é que tá na sua cabecinha encruada, de que a pessoa vai fazer aquilo pra sempre só porque um dia ela fez aquilo. A prova é você, que aos 32 anos, largou uma coisa que você sonhava ser aí, não é verdade? A gente vai ver agora aqui. E eu te digo mais, tá, querido, tem uma mulher aqui em São Paulo, que ela é dona de todos os lugares da rua, lá do Canuto do Val, onde tem o frango com tudo dentro, que ela era, ela era do job, tá, ela era do job real, ela passou anos fazendo isso. E ela ganhou muito dinheiro, e ela começou a empreender. Sabe o que é empreender? Você sabe o que significa, né? Que você é desse ramo, entre aspas, né? Porque você não empreende nada. Ela começou a empreender, ela começou a abrir restaurante, começou a abrir lanchonete, parece que quase todos os empreendimentos daquela rua ali no centro, no Canuto do Val, é dela. Aquelas casas, aqueles prédios, apartamentos, tudo que tem ali é da gata, que há uns 30 anos atrás, era do job. Então ela não passou a vida inteira fazendo, não. Ela ganhou um dinheirinho pra mais tarde empreender. Talvez você devesse ter aprendido com ela, que é do job, e aí você não teria desistido que você teria aprendido a empreender. Cara, por exemplo, minha ex, às vezes ela ia do México pra Miami, os caras bancavam tudo, cara. Ela ganhava, tipo, 3 mil dólares, assim, numa viagem de bobeira, num final de semana, tá ligado? Às vezes 5 mil. Ai, eu queria, porque eu dei tanto de graça nessa vida. Não é real, gente. Eu dei de graça valendo. Há uns 20 anos, assim. Ou seja, sempre, né? Nunca dei ganhando dinheiro. E aí a pessoa ganha 5 mil dólares pra passar um final de semana em Miami, fazendo o que gosta. Eu faço. E ainda tem que pegar um otáriozão desse, que nem é bonito, só é branco. Ai, eu faria. Seu destino é sepulcro. Olha essa é a sua natureza. Isso sem falar, eu não sei se ela transava por fora, ela me jurava que não. Vocês podem dizer aí nos comentários. Ela fazia sim. Ela te enganava, porque você era corno e otáriozão. Você era otáriozão. Vocês acham que ela tava dando pros caras lá a rodo. Então, cara, é aquilo. Uma vez puta, sempre puta. A lição é, cara, não se envolva com esse tipo de mulher, beleza? Porque elas nunca vão largar o trabalho pra ficar contigo e elas nunca vão deixar de ser presença VIP. E, cara, foi o que eu falei pra ela. Essa parte eu concordo, tá? Elas não vão largar um trabalho que tá dando um retorno, tá dando uma grana, um sustento muito maior do que qualquer outra coisa que você poderia oferecer pra ficar com um como você. Não vão. Eu falei, porra, eu sei o tipo de mulher que eu quero e a mulher que eu quero. Ah, você não sabe não, porque em todos os seus vídeos você aparece falando que você tá indo pra tal lugar pra pegar gringa. Eu vim pra pegar gringa, eu vim pra comer mulher, eu vim pra comer mulher. Ou seja, você vive das dias, das festas e tal. Você não sabe o tipo de mulher que você quer não, tá? Até porque lá no seu Instagram, bem assim, um pouquinho lá pro meio e pra baixo, tem um vídeo que você fala que a pessoa que vai na balada, ela sai contaminada de energia negativa e é o lugar que você que tá empreendendo não deve ir. Um pouquinho mais pra cima, você mete o pé na balada e tá bebendo. Isso aqui é baile. é bom, você não sabe nem o que você quer da sua vida. Imagina o tipo de mulher que você quer do seu lado. Não é uma mulher que faz presença VIP, então não dá mais pra mim. Eu terminei com ela depois. Fiquei essa lição aí e tamo junto, cuidado com as mulher do job. Observem os red flags e essa daí tinha tatu de borboleta e a Argentina, beleza? Viu, gente? Argentina, tatu de borboleta, acendeu um red flag. Eu, não sei, talvez esteja um pensamento machista meu, mas eu sendo hétero, se fosse, porque eu também não sei como é, você sabe como é que funciona a cabeça do hétero, né? A gente tá aqui de boinha, sendo bicha biché, mas a gente não tem ideia de como é que funciona. Mas se eu fosse, eu acho que eu ia adorar namorar uma mulher que faz presença VIP. Porque eu ia pedir pra ela todos os VIPs dos locais. Eu ia querer entrar nos locais também, porque galera, você não sabe como é bom ganhar um VIP de uma festa. Cara, eu ganho uns VIPs às vezes e o João adora. E olha que eu não faço presença VIP, né? Mas o João ama, porque tem comida de graça, tem bebida de graça, tem gente bonita, tem gente famosa. É ótimo fazer um VIP. Mas aí chegou um momento que ainda não é o momento mais maravilhoso, mas é um ótimo momento em que ele vai explicar que as gerações foram mudando a maneira de ganhar dinheiro e a geração atual, principalmente de mulher, ganha muito dinheiro com a infância e ele tá muito decepcionado com isso. Vocês percebem aqui que tem uma coisinha assim de inveja, tem uma coisinha assim de ressaca, não é ressaca não que eu quero dizer, é de despeito com mulheres que usam a sua beleza pra ganhar dinheiro. Especialmente porque, ao que me parece, ele não conseguiu usar a beleza dele pra ganhar nenhum dinheiro que a gente vai ver no final do vídeo. Fala, galera. Vitor Riqueza na área diretamente aqui de Bali. Ele tá sempre em Bali, gente. Ele adora Bali. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco da geração dos anos 2000 e qual a oportunidade de riqueza que as pessoas dessa geração... Eu adoro que essa galera que é coach, que é do Bitcoin, que é da criptomoeda, que é doma de digital, eles sempre falam possibilidades de riqueza. Gente, vamos entender uma coisa que é muito importante. Nós todos, todos nós aqui que estamos assistindo esse vídeo, sem exceção, todos nós que estamos assistindo esse vídeo, nossa realidade tá muito mais próxima de uma pessoa em situação de rua do que de uma pessoa milionária ou bilionária. Pra gente caminhar e se tornar bilionário, a gente precisa explorar um número gigante de pessoas durante muitos anos. Ou seja, esse processo começa nos nossos avós, nos nossos pais e a gente herda. Ninguém sai do nada e se torna bilionário. Isso é uma herança. É a herança que importa, como diz a senhorita Bira. Então, assim, esses caras sempre falam nessa coisa do enriquecimento, do empoderamento através do dinheiro e eles não têm nada. Eles não conquistaram nada disso. Eles são medíocres, eles são patéticos. Os que conseguem é enganando os outros, como ele vai falar aqui. A turminha dele que conseguiu enriquecer enganando os outros. Se liga. Tem. Eu acredito muito que cada geração tem sua mina de ouro, tem sua fonte de renda que se destacou muito e pessoas que executaram aquela fonte de renda se deram muito bem e ficaram ricas, talvez por três, quatro, cinco gerações. Então... Não. As pessoas que ficaram ricas por gerações é porque as gerações anteriores enriqueceram através de algum processo que não era um processo acessível a todas as pessoas e elas foram mantendo a sua riqueza através das gerações. Então, por exemplo, dos nossos avós, quais foram as oportunidades que eles tiveram de enriquecer? Um, terras muito baratas. Cara, antigamente até mesmo o governo te dava terras. Você podia... Muitos imigrantes vieram de outros países e ganharam terras para poder plantar, produzir e ganhar dinheiro. Essa é precisar estudar um pouquinho, tá amor? Que não eram seus avós. Seus avós não são essa geração, não, tá? Os imigrantes que vieram para o Brasil e que receberam lotes de terra do governo, do governo federal, terra da União, foi no final do século XIX. Seus avós são bem de depois, assim. Ou você tem problema de matemática ou você tem problema de Google ou mesmo de burrice porque você não tem noção temporal das coisas, tá? Essa distribuição de terra que os imigrantes receberam era completamente desonesta porque as pessoas que não eram mais escravizadas, as pessoas pretas, não recebiam absolutamente nada, nenhum loco de terra para capinar, para carpir. E aí o que acontecia? Os imigrantes chegavam de outros países europeus e o governo tinha uma ideia higienista, ou seja, povoar o Brasil com essa gente novamente porque a gente já teve esse problema lá em 1500. E quem trabalhava nessas terras que o governo dava para elas? As pessoas pretas, ainda indígenas e pessoas pobres e miseráveis. Dessa forma, né? Então, antigamente, cara, quem comprou terras se deu muito bem, ficou rico, né? Também tinha oportunidade de você ir para... Imigrar para grandes centros urbanos. Teve todo aquele êxodo rural. Pessoas que foram para grandes cidades encontraram grandes oportunidades. Pessoas que migraram para os Estados Unidos também ganharam grandes oportunidades. Ah, claro, oportunidade. Eu vou ter uma oportunidade para os Estados Unidos aqui. É um passaporte, é um lugar para ficar, é um trabalho, é a barreira linguística, é uma oportunidade. Essa oportunidade é uma oportunidade para quem tinha recurso para fazer, para sair do país no momento de crise e ir para outro país e fazer fortuna. Mas você precisava ter um dinheiro no bolso. Não era qualquer pobre miserável que saia daqui a fazer fortuna nos Estados Unidos, gente. Então, eu acho que essa foi uma oportunidade também de enriquecer aí da geração dos nossos avós. Outra geração, nossos pais, baby boomers, aí anos 60. Cara, eu não sou baby boomer, mas eu queria muito ser, tá, gente? Sou perto do baby boomer. Eles tiveram um boom também, muito forte, uma oportunidade absurda de ganhar dinheiro com imóveis, com ações de grandes empresas como Vale e Petrobras. Claro, claro. Todos os nossos pais tiveram oportunidade de ganhar muito dinheiro com imóveis. Olha meu pai e minha mãe. Compraram 25 imóveis, 30 terrenos, 14 apartamentos e hoje eu sou milionário herdeiro. Eles tiveram a chance de fazer esse investimento aí meus pais. A minha mãe, né, que nasceu no pé da serra, seis meses de milho e seis meses de arroz ou feijão com um paneiro de feijão na cabeça descendo uma ladeira de três quilômetros aos sete anos de idade. Teve aí oportunidade, né, de comprar imóveis e de fazer enriquecimento na geração dela. É, também antigamente, cara, era muito mais fácil você conseguir um emprego qualificado que te pagava bem. É, bastava você ter uma boa faculdade e falar inglês. Cara, tu já tava na frente de todo mundo. Hoje em dia, se você tem faculdade e fala inglês, mano, você é só mais um, entendeu? Então, hoje em dia a competição é muito maior. É, a competição é maior. Vou te explicar por quê. Porque as cidades estão cada vez mais populosas e os governos não têm interesse em desenvolver políticas públicas para atender a população que cresce. Isso acontece em todos os grandes centros. Vai faltar emprego enquanto a população estiver crescendo desordenadamente. Isso é uma questão básica de geopolítica. Você que roda o mundo não tem nenhuma noção dessa. O mercado de trabalho é muito mais difícil, né? E, cara, sem falar em concurso público que tinha antigamente. Cara, beleza, você não vai ficar rico sendo concursado, mas, pô, tu pode ter um ótimo salário concursado ganhando 50 mil, 60 mil por mês. 50 mil, 60 mil por mês. Concurso público? Alguém comenta aqui, eu quero. Qual é a vaga de concurso público, o cargo, que paga 60 mil por mês? Porque um juiz federal tá ganhando hoje aí uns 33 mil. É metade desse valor máximo que ele citou aí. Eu nunca vi. Pode ser que haja. Pode ser que haja, porque eu não sei tudo, não sou, tem todo conhecimento. Chate, EPT, me diga uma coisa. Existe salário de função pública no Brasil de 60 mil? Não, não existe. Essa mona, tá maluca? Vira a resposta, gente, não existe. Isso não existe. Era muito mais fácil, tinha muito mais abundância de concurso público naquela época e muito menos gente. E aí, a minha geração, anos 90, qual foi a oportunidade da minha geração? Cara, sem dúvida nenhuma, Bitcoin, a maior oportunidade aí do século e talvez da história da humanidade de você enriquecer. eu pude comprar Bitcoin a 1 dólar a 100 dólares. Por exemplo, se eu tivesse comprado 10 mil reais de Bitcoin a 100 dólares, cara, hoje em dia eu estaria extremamente rico. E por que você não comprou? Por que você não fez isso? Você é uma pessoa que dá consultoria sobre isso e você não comprou, você estaria rico, você não tá rico. Quer dizer, eu não sei se ele não é rico com questão de herança, tudo, você não fez uma fortuna por conta própria. O que aconteceu com você na sua geração? Bicha, deixa eu te falar, ah não, ele é hétero. Eu tô assistindo sem o visto e eu realmente sou muito pobre. Será que ele tem razão? Se eu tivesse feito dinheiro lá na minha geração e eu não estaria assistindo ao vídeo dele? Sei não, hein? Porque tem youtubers aí que são milionários e assistem vídeos de gente escrota como você todos os dias, olha lá. Isso também teve a oportunidade de redes sociais. Então, cara, quem fez canal no YouTube aí nos anos em 2010, 2012, 2014, cara, e foi consistente. Mano, hoje em dia tá rico. Instagram também, TikTok. Tem assim, uma meia dúzia de pessoas ricas que fizeram YouTube e Instagram ali nos anos de 2010, 2012, especialmente no Brasil, talvez o exterior tenha mais, tá? Não é uma meia dúzia, mas não tem uma população, uma geração que ficou rica fazendo YouTube. Isso é uma falsa ilusão. Muita gente ganhou bastante dinheiro, mas muita gente que ganhou dinheiro hoje não tem mais dinheiro porque essa fonte meio que secou pra algumas pessoas. Algumas pessoas continuam trabalhando com conteúdo e investiram suas fortunas, seus dinheiros em outros projetos. Elas não dependem única e exclusivamente de conteúdo. É... E aí, marketing digital, tráfego pago, dropshipping, coprodução, galera que pegou aí essa onda... Você sabe o que é dropshipping? É quando você vende uma coisa que você não tem. Você coloca os produtos ali na sua loja virtual, a pessoa compra, aí você meio que compra de outra pessoa e entrega pra aquela pessoa. Tudo ali de uma forma virtual. Você ganha um pouquinho de trocadinho de dinheiro ali naquela venda. Então, pra você fazer bastante dinheiro com dropshipping, você tem que vender muito. De 2014 até 2021, surfou um mercado maravilhoso. Eu fui um deles. Eu fiz grana dessa forma. Tô muito grato por isso. É... E aí, eu fiquei pensando, cara, qual é a fonte de riqueza da geração atual? O que a geração atual, né, os jovens aí que estão seus 20 anos, nasceram ali nos anos 2000, o que eles podem fazer pra, cara, ter essa mudança de vida, né? Eu acho esse questionamento muito interessante que ele faz aí. O que essa geração pode fazer? A gente viu que ele não fez a menor pesquisa, zero pesquisa, porque ele vai limitar a possibilidade de ganho de dinheiro, mas sempre pensando em ficar rico. Não é ganhar dinheiro pra você viver, pra você comprar sua casinha, pra você ajudar seus pais, pra você ter uma vida digna. Não, é pra você ficar rico. Porque na cabeça dessas pessoas só existe existência se todo mundo ficar rico. Imagina só se no mundo todo mundo fosse rico. Essa concepção nem é possível, nem existe. Mas aí ele vai dar alguns aspectos aí de como a geração atual está ganhando seu dinheiro hoje e se incomoda ele demais. Quem tá fazendo dinheiro hoje em dia faz o quê? Mano, eu cheguei à conclusão. Jogo do Tigrinho, é... divulgação de casa de aposta, divulgação de Blaze, cassino online, OnlyFans, muita mulherada aí ganhando dinheiro a rodo. Não, isso são as pessoas do seu círculo. As pessoas que você conhece é que vendem Tigrinho, que vende cursos de coach, que vende cursos de empreendedorismo. Essa galera aí é que tá enganando os outros, enchendo o rabo de dinheiro através de falsas promessas. E essa galera é que você admira, que você olha, que você se inspira. Porque se você for olhar de fato o mercado, se você fizer uma busca mínima, quais as profissões que estão sendo mais valorizadas no momento? Você vai ver profissões da área de tecnologia, diversas outras profissões, inclusive na área de pesquisa e saúde. É que na sua cabeça, as pessoas só devem ganhar dinheiro se for com internet pra elas ficarem milionárias, vendendo sonhos e possibilidades que são inviáveis, que não existem pra todo mundo e que não vai dar certo pra quase ninguém mesmo. Só pra aquela pessoa que tá vendendo. E geralmente aquela pessoa que tá vendendo é tipo o Pablo Massal. Nunca criou, nunca fez nada na vida. Só vendeu um sonho impossível pras outras pessoas e ficou rico assim. Chama Vigarista. Com OnlyFans. Cara, estelionatário da internet, essa onda aí, gente dando golpe. Pablo Massal. Fazendo dropshipping sem shipping, cara, dando golpe em idoso. Dando golpe em idoso, Pablo Massal. Vendedor de curso de roleta, ou seja, cara, só sobrou merda, só sobrou sujeira. Você realmente acha que essa é a única coisa que a geração atual tem que fazer pra ganhar dinheiro? Você realmente acha que é isso? A geração dos anos 2000. A geração atual, cara, eu acho que ela... Não é anos 2000, é anos 2020. Anos 2000 é bem anterior. ou fadada. Ah, quem ganhar dinheiro são os maus caráteres. Mas, enfim, como eu falei também, a gente às vezes só percebe a grande oportunidade quando ela já passou e a gente olha pro passado, caraca, aquela foi a oportunidade da década. E uma oportunidade que eu vislumbro pra essa geração dos anos 2000 é a inteligência artificial. Eu adoro que ele fala da inteligência artificial como se ainda fosse uma novidade pra essa geração. A galera tá usando o IA, já tem uma cota aí pra fazer tudo, tá? Pra fazer filmes de cinema. Eu mesmo já usei IA pra fazer as thumbnails aqui do meu canal e eu sou bem velhinho, eu não gosto tanto assim de usar certas tecnologias. A galera tá fazendo IA pra fazer grandes roteiros, pra fazer planejamentos cirúrgicos. As pessoas estão usando IA pra tudo há bastante tempo. Ele vai falar como se isso fosse uma possibilidade de ganhar dinheiro mais pra frente. Olha como ele é tão desconectado de realidade que ele acha realmente que ele acha realmente que não existem outras possibilidades das pessoas ganharem bastante dinheiro estabelecendo um plano de carreira porque ele nem pensa em carreira, ele nem fala em carreira. Ele fala que você tem que entrar na internet e fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu não sei muito bem como ganhar dinheiro com isso, né? Já mexi em algumas ferramentas e tal pra Tik Tok Dark. Porém, cara, eu acredito que... Tik Tok Dark. Ele quer ficar rico com o Tik Tok Dark. Presta atenção. Deve ter alguma forma de ganhar dinheiro com isso, alguma fonte de renda que você use inteligência social e faça muita grana. Então, é... Tirando as coisas sujas que a galera tá ganhando muito dinheiro. Tipo... OnlyFans? OnlyFans não é sujo não, tá? OnlyFans é absolutamente legal. Você faz, você posta, paga quem quer. Acho que a maior oportunidade da geração dos anos 2000 são as inteligências artificials. Não se bandiem pro lado ruim, beleza? Tenha que seguir seu caminho na luz e ser uma pessoa boa, beleza? Se eu for pro lado ruim, eu não vou te julgar, mas pensa duas vezes a melhor coisa que tem na vida. Não vou te julgar, mas a minha namorada que fazia presença VIP não é uma mulher que serve pra casar. Tomem cuidado com ela porque ela tem tatuagem de borboleta, é argentina e fazia VIP. Ela não é uma mulher civil. Não vou te julgar, mas fiz um vídeo pra falar mal de uma mulher pela qual eu fui apaixonado, que eu gostei muito, ficava pensando nela, mudei de país várias vezes pra ficar atrás dela, tentei bancá-la, não consegui porque eu era um bosta, não conseguia dar uma vida que ela merecia, mas eu não vou te julgar. Então tá bom. Pra você ser honesto, fala galera, vi turquesa. Aí acabou, agora vai começar aqui um momento muito dramático que eu adoro, que é o momento em que ele tá mais estragadinho, embora ele pareça um pouquinho mais bonitinho porque ele botou uma barba aqui e essa barba deu uma disfarçada na cara feia dele, como eu disse pra vocês, ele não é bonito, ele só é branco, né? Ele tem esse privilégio. E ele tá muito frustrado, muito frustrado porque, gente, deu tudo errado. O dropshipping, o Bitcoin, a lojinha de Narguilê, o Nomad Digital, a Praia Del Mare lá no México, viver em Bali, as festinhas, tudo deu errado. Olha que coisa deliciosa. na área diretamente aqui de Bali, Indonésia. Tô passando por um momento difícil na minha vida. Esse ano foi bem ruim pra mim, na verdade. Tadinho, gente, ele acaba quase que chorando e eu quase, quase que chego a sentir pena de hétero nesse vídeo. Tadinha, que barra. Tadinho, e eu acredito que esse ano foi um ano de transição. Então, por que que ser nômade e tal destruiu a minha vida? Muita gente, principalmente vocês que me acompanham e tal, vocês observam os influencers do Instagram, os YouTubers, vivendo esse vídeo, esse estilo de vida nômade digital? Não. Os YouTubers não vivem estilo de vida nômade digital, não, tá? Eu vivo, trabalho na maior metrópole da América Latina e conheço os maiores YouTubers desse país e todos eles têm um localzinho pra trabalhar, todos eles querem comprar a sua casinha, todos eles querem se estabilizar e precisa de toda essa estrutura aqui pra fazer um vídeo decente pra colocar no seu canal e todos eles dependem de equipe, uma porção de outras coisas pra ganhar seu dinheiro em se organizar, pagar seus impostos. Esse papo de nômade digital não é coisa de YouTuber, não, você tá completamente enganado. Você tá tão enganado que o seu próprio canal tem 7 mil inscritos aqui, no Instagram você tem 40 mil seguidores. Para de onda. Viajando cada dia num lugar, ganhando dinheiro online, liberdade, pegando, porra, mulher de outros países, curtindo e tal, e porra, tudo isso é muito atraente, né? Isso brilha os olhos e você fala, caraca, eu quero ter essa vida. Ele ficou bonitinho, né, gente, com essa barba? Ficou passável, assim. Eu quero ter essa liberdade, eu quero pegar gringas, eu quero... Eu quero pegar gringas, me pega demais, gente. Eu quero pegar gringas é uma coisa que bate bem forte aqui comigo, porque eu acho que ele ainda quer pegar gringas. Embora ele esteja muito decepcionado com a vida de nômade digital, em todo vídeo dele ele fala sobre pegar gringas. Tem uma coisa que me lembra rapidinho essa coisa de pegar gringa de um certo brasileiro aí que foi pra um local onde está tendo uma guerra civil gravíssima, as pessoas sendo mortas e ele foi buscar mulheres em situação de vulnerabilidade na guerra para ele pegar essas gringas. Vocês sabem de que eu tô falando aqui, não vou falar de que guerra é nem de que pessoa é, enfim. Quero pegar meu celular e ver notificação de venda. Eu quero, pô, tá cada dia em um lugar com esse país indiferente. Isso não vai acontecer, você não vai pegar seu celular e ver notificação de venda. Você não vai abrir seu notebook em qualquer feirinha, em qualquer lugar do mundo, em qualquer café, lugar chique, num hotel e você vai fazer dinheiro a rodo. Isso não vai acontecer porque não é assim que acontece. Isso é um sonho vendido a rodo para as pessoas que são ludibriadas diariamente com essa hipótese de ficar rica e elas não vão ficar. Conheci os lugares que eu via nos filmes, nas TVs, na TV e, cara, realmente, né, eu vivi esse estilo de vida desde 2018, né, então são 7 anos vivendo como nômade digital antes eu morava em Barcelona e eu era Uber Eats e... Era Uber Eats? Você morava em Barcelona e era Uber Eats? Você entregava comida pelo Uber? Essa era a sua vida de nômade digital? Porque tem um tempão aí no Instagram que você coloca umas tags lá que você fez 6 mil e não sei quanto, 300 mil, 240 mil, não sei quantos mil e esses números aí não fazem nenhum sentido com a sua realidade hoje. Lá no seu Instagram dá para ver vários prints e vídeos que você faz de tela de celular, inclusive, de dinheiro que entrou, 70 mil, 60 mil. Isso é seu mesmo, é de verdade? hum... Tá com um cheirinho de... Nômade digital. Não vou negar para vocês, cara, foram muito bons esses 7 anos, beleza? Foram muito bons ou acabou com a sua vida? Não tô entendendo. Eu não me arrependo, não me arrependo, foi bom pra caramba, mas hoje em dia, depois de 7 anos vivendo como nômade digital, decidi largar esse estilo de vida e eu vou estar explicando por quê. E o principal de tudo é que, cara, minhas prioridades mudaram, entendeu? Então, quando eu comecei sendo nômade digital, eu tinha 25 anos e uma cabeça completamente diferente da que eu tenho hoje e também é um nível de energia completamente diferente que eu tenho hoje e, sobretudo, prioridades diferentes das que eu tenho hoje. Eu já não quero ficar indo de país em país, é, ficar pegando gringa. Eu já não... Ah, ele não quer mais ficar pegando gringa, mas eu tenho certeza que ele quer sim ficar pegando gringa. Quero, sei lá, conhecer lugares diferentes. Eu não quero isso. É, porque esse estilo de vida, ele é muito caótico. Mano, você tá cada dia em um lugar e, assim, indo pra um lado mais místico. Cara, eu acho que, não sei, nós, seres humanos, a gente tem uma âncora, assim, de, tipo, pra você dormir todo dia na mesma cama. Para de mentir que você falou isso há meses atrás no seu Instagram e, recentemente, no seu Instagram, você tá dizendo Ah, pra quem fala que bala é ruim e aí você tá numa baladona pegando gringa e enchendo a cara e tudo mais. Para de ser mentiroso. Isso é bom, tá ligado? Pra você. Isso te traz uma maior clareza. Cara, me atrasou. Me atrasou muito, entendeu? Acho que eu deixei de focar muito o meu trabalho pra focar em diversão e... É, eu acho que eu poderia ter construído muito mais coisas na minha vida profissional. O pessoal passou na cabeça dele, né? Vou ser nômade digital, mas eu vou me divertir, me divertir, me divertir até o máximo que eu puder e não vou, de fato, ganhar dinheiro. Eu vou viver de uma ilusão. Tipo, eu não me arrependo porque, cara, foi muito bom tudo. É, eu não me arrependo do que eu vivi, das viagens que eu fiz. Me atrapalhou nesse outro lado mais profissional, beleza? Talvez eu poderia ter ganho muito mais dinheiro. Outro ponto também é, cara, rotina, beleza? Quando você viaja, você não consegue ter uma rotina. Então, cara... Só quando viaja como você que não tem paradeiro com essa história de nômade digital, fuma do narguilê pra cima e pra baixo. Porque a gente, quando viaja, a gente viaja justamente pra não ter uma rotina porque a gente passa o dia inteiro da vida, o ano inteiro, a semana inteira tendo rotina, né, amor? Quando a gente viaja, a gente viaja pra isso, pra não ter rotina. Por exemplo, academia. Mano, você não vai conseguir fazer academia viajando de um lugar pro outro porque você não vai ter ali uma academia pra você dar uma mensalidade e tal. É, uma atividade que você gosta mais, por exemplo, uma aula de luta. Dificilmente você vai conseguir fazer viajando, entendeu? Você não consegue ter constância nas coisas, você não consegue ter uma alimentação saudável, você tá todo dia comendo em restaurante diferente, em lugares diferentes. Às vezes você tem que comer algo rápido na rua. aí, ah, tem que mudar de hotel e não sei o quê. Então tem esse ponto da logística também. Sabe? É muito diferente você ter o seu cantinho pra trabalhar, você ter a sua cama. Você pode ficar num hotel mais top do mundo, num hotel cinco estrelas. É que você nunca apareceu num hotel top e num hotel cinco estrelas. Em todos os seus vídeos, você tá sempre dentro de uma cabana, dentro de um hotel muito vagabundinho. Seja em Bali, seja na Índia, seja em Nova York, seja onde for, nos seus vídeos sempre você tá bem acabadinho. Inclusive, esse vídeo me parece um pedido de socorro. Só, cara, me parece que você tá meio que mandando uma mensagem sobre iluminar aí pra galera. Mas, cara, nenhum lugar é tão confortável quanto a sua própria cama, quanto a sua própria casa. Você pode trabalhar no melhor co-working, mas, cara, pra mim, nenhum lugar é tão bom de trabalhar quanto o meu próprio cantinho. Então, cara, viajar, viver viajando é muito ruim por causa disso, tá? Outro ponto também é fincar raízes. Quando você viaja, cara, você não finca raízes em lugar nenhum. Você meio que não faz amizades a longo prazo. Tipo, você conhece pessoas, vive momentos intensos. Pega a gringa, pega a gringa, pega a gringa. Depois é cada um pro seu lado e talvez você nunca mais vai ver aquelas pessoas ali na sua vida, né? É muito passageiro. Você também, às vezes, você não constrói uma história naquele lugar ali. É muito cansativo e pra mim, cara, já perdeu a graça. É legal viajar, óbvio que é. Eu ainda gosto de viajar, de certa forma gosto, mas não tanto quanto antes. Eu já viajei muito. Então hoje, cara, isso daí é algo que não me brilha os olhos. Então, cara, esse é meu último ano como nômade digital. Caraca, o brilho dele foi perdendo tão rápido, né, gente? Do primeiro vídeo até aqui, quando ele fala esse é meu último ano como nômade digital. Você vai vendo o brilho, sabe? Eu vou voltar pro Brasil agora no final de outubro. Ano que vem eu quero fazer uma viagem ou outra, mas mais coisas pontuais, assim, não muito tempo de viagem. Que é o normal, né? Como toda pessoa normal faz. E a minha prioridade agora, eu falei que minhas prioridades mudaram, então minha prioridade agora é ter uma família, é fazer um filho, ter minha mulher, ter minha casa, ter meu carro, trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma rotina saudável. E dizer que ser nômade digital destruiu minha vida é mais pra as pessoas clicarem, mas... Até porque sua vida não tá destruída, né, amor? Sua vida não tá destruída. Você viveu esses anos todos aí como nômade digital sem ganhar rios e fortunas de dinheiro como você disse que você ganhou, você não ganhou. Vivendo de quê? Hum... De herança. Sua vida não foi destruída. Você só perdeu uns anos aí fazendo umas coisas aí legais. Aliás, você nem perdeu. Vivência é vivência. Tudo importa, tudo conta. Na verdade, foi muito bom todos esses anos. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi. Sou muito grato por todos vocês que, porra, me acompanham aí. Que todos vocês... Todos vocês quem? Tô sendo obrigado a assistir esse vídeo porque vocês me mandaram aqui. Um monte de gente me mandou. Olha essa mona aqui falando... Essa mona não, esse hétero. Falando aqui, não tem vocês. No Instagram, no YouTube. Mas, cara, foi uma fase que acabou na minha vida. Foi bom pra caralho. Tudo foi muito bom. Não me arrependo de nada. Mas... Ué, ainda há pouco tinha destruído a vida dele. Agora eu não se arrependo de nada. A vida muda. A gente muda. A gente envelhece. A gente cria novas coisas. E é isso. Eu... Beleza, galera? Tamo junto. Um abraço. Ai, gente. Ele quase chora nesse final. Vocês viram? Foi ficando com os olhos mareados ali. A voz foi embargando. Eu quase senti pena de um hétero branco de olho azul que a herderam e que vende cursos e coisas de empreendedorismo, de Bitcoin. E que ele nunca ganhou nada com isso. Mas ele fala pras pessoas na internet que sobe 30 mil, 33 mil, não sei quantos mil. E agora ele desistiu porque parece que deu tudo errado. Eu fico preocupado com a comunidade que ele criou lá. Inclusive, tem uma galera que manda DM pra ele, ele grava a tela e ele posta a DM do pessoal falando Ah, eu fiz não sei quanto em 7, 5 em 9, parará. Ainda bem porque eu ignorava tuas mensagens, as tuas aulas, não sei o quê. E agora, como é que essas pessoas serão recebidas com a notícia de que você desistiu de ser nômade digital porque isso acabou com a sua vida. Você não vai mais empreender, você não vai mais trabalhar com Bitcoin e também você não vai mais pegar gringa e namorar uma menina que trabalhava numa loja de narguilê. A gente tem uma missão nesse canal que é desmascarar vigarista e picareta. E eu amo quando vocês me mandam o link de vigaristas e picaretas aqui pra gente fazer esses reacts e a gente ter um choque de realidade. Pra gente saber que a gente não vai ficar rico através desse tipo de falácia, desse tipo de curso, desse tipo de processo. Isso só serve pra quem tem dinheiro, pra quem tem herança. Não é a nossa realidade, não é a nossa vida. A gente tem mesmo é que correr atrás, estudar. Pra quem não é de estudar, vai trabalhar de outra forma. Enfim... Peraí que não é isso que eu ia dizer. Calma. Mas tem muitos de nós caindo na lábia dessa gente. Tem um aí que é querendo virar prefeito, né, gente? Aqui de São Paulo, imagina, ficou rico roubando bancos, ensinando as pessoas a darem golpes dos outros e dando golpes em velhinhos, não é verdade? Então a gente tem que ter cuidado, ficar de olhos abertos, porque vai que um dia o Vitor, né, não se torna aí um candidato a uma prefeitura de alguma cidade deste país, já que ele não é mais nomad e está voltando para o Brasil. Se liguem. Muito obrigado pra quem chegou até aqui no final desse vídeo. Por favor, sente seu dedo, segue o canal, coloca o seu dedinho bem gostosinho de leve pra gente não sentir tanto, mas segue a gente. Aqui de baixo tem um Pixi, tem um Apoia-se. Você escolhe a maneira legal de você mandar uma ajudinha pra gente todos os meses ou sempre que você puder e quiser. Uma vezinha já ajuda bastante a gente fazer vídeos a semana inteira. E agora aqui no cantinho tem mais um vídeo de gente vigarista pra gente continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.